Esse lugar magnífico você já conhece bem, eu estou falando do maior shopping de flores da região, a Pronta Flora Garden Center. São 20 mil metros quadrados de área onde você encontra as mais lindas flores e plantas, além de acessórios para decoração de sua casa e seu jardim. A Pronta Flora reúne a beleza das flores e plantas em um cenário repleto de natureza exuberante. Esse shopping das flores fica bem perto de você. Além das flores e plantas, aqui na Pronta Flora você conta com espaço todo especial, com vasos, porcelanas e muitos cristais maravilhosos para você presentear ou para decorar os seus ambientes. Venha passar bons momentos em meio à natureza aqui na Pronta Flora Garden Center, que fica na saída do quilômetro 295 da Anguera, sentido Cravinhos, na marginal direita.